Pela cara de braba da Isa, parece até que ela sabe que vai ter que encarar uma agulha. Aliás, uma! São cinco vacinas hoje. Hoje começa a campanha de multivacinação de crianças e adolescentes. Uma força-tarefa foi montada nos postos de saúde até o próximo dia 22. A gente aloca mais profissionais para trabalharem, prepara bem todas as unidades de saúde para ter todas as vacinas do calendário infantil de adolescentes disponíveis. E aí qualquer criança ou adolescente que vier até a unidade vai ter sua carteira revisada e receber todas as vacinas que estejam faltando. A estratégia do papai de distrair com o balão deu certo na primeira vez. Depois, o susto falou mais alto. Manter a vacinação da filha em dia é a prioridade do casal. A gente organizou o calendário para vir sempre antes do trabalho e fazer as vacinas dela. A Isa tem apenas um ano, mas o cuidado dos pais para manter a caderneta sempre atualizada ainda vai durar muito tempo. É que até os 15 anos incompletos, meninos e meninas precisam tomar uma série de doses para manter doenças como coqueluche e sarampo, por exemplo, erradicadas ou controladas. A novidade deste ano em Porto Alegre é a informatização do sistema. Todas as vacinas das crianças e adolescentes vão estar num sistema em que o Ministério recebe os dados no mesmo momento e nós também. E as próprias pessoas podem consultar através de um aplicativo do Ministério da Saúde a situação vacinal de suas crianças. O sistema está sendo implantado, por isso a caderneta ainda precisa acompanhar os pais.